Essa deve ser a estação de teste Zera. Tomara que tenha as respostas que queremos. Tá tão... quieto. É... Oh! É uma daquelas máquinas. Ela fica invisível. Temos que eliminar essa máquina pra entrar na estação de testes. Tudo bem? Tchau. 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 Isso foi incrível. Medonho, mas incrível. Bom, obrigada. Agora deve dar pra entrar na estação de teste Zera.